O CJ, seu pau no seu cu, rapaz. Fica na sua porra, rapaz. Fica na sua porra, rapaz. Beleza, Gabo. Beleza, Gabo. Vai trabalhar a porra. Quem que é gaga aqui, rapaz? Pera aí, Gabi, pera aí. Por que você trabalhou no morro? Entra aí, entra aí que eu vou te deixar num lugar legal. Entra pros laranjas, CJ. Entra aí, entra aí. Calma aí, cara. Entra no meu carro aí, mano. Ô, você tá trolando, né? Caiu, caiu ali. Ah, mano, filha da puta! Que filho da puta, mano! Meu colete, seu filho da puta! Pera aí, ô cabelo. Eu tô com o meu carro aqui. Vai tomar no seu cu, mano. O quê? Tá com o seu quê? Tá com o seu carro?